E aí galera boa tarde, são 16 horas e 20 minutos do dia 18 do 6 de 2015 Estamos aqui na rodovia Reis de Pittencourt, na Serra do Cafézal, Serra do Novento Estado de São Paulo Descendo a Serra em Eideboa Hoje está tranquila, não está tão carregada não Pegando a metade dela já Mas sempre tem um que desce devagar e todo mundo tem que descer devagar atrás Ela não permite ultrapassar isso Está em obra Está entardecendo Esta aqui é uma das principais rodovias que ligam o sul do país ao resto do país Ligam o sul ao resto do país Estado do Paraná São Paulo Santa Catarina e Rio Grande do Sul E ela é Com muito tempo aí Sendo contestada por causa do Meio ambiente Essas coisas erradas todas Embargadas para ser liberadas para fazer a duplicação E agora Foi liberada Estão fazendo a duplicação dela Vai ser um alívio para quem passa o tormento de ficar nela Ela sobe duas pistas Desce uma nessa reta aqui Vai ter bastante pedaço pronto aí Um dia eu começo a terminar mais um pouco esse lote aí A direita Tem dia aqui que é complicado Dia de noite É um trecho aí Acho que não dá nem 18 quilômetros Às vezes chega a levar até 6, 7 horas Às vezes para descer Às vezes para tudo Você pode ver Às vezes uma pessoa a pé Desce mais rápido Do que você de caminhão Na faixa de 5 quilômetros por hora De bicicleta é o que se fala né Desce toda a vida mais rápido Vai pelo acostamento Vai embora O problema da descida dela Ela é Aquela é faixa única E se tiver um caminhão pesado na frente Todo mundo tem que seguir atrás É um caminhão da dor Acho que não é não Parece mas não é Não tem nenhum scanner branco Com Com aerofólio Esse aqui é o tráfico É constante dia e noite Desse jeito É bem puxada É bem puxada Agora começaram a abrir Aqui no outro lado No meio do mato Vai ter bastante parte aérea Também Tem uns Uns 8 túneis Aquele veco ali Acho que é da empresa Aquele veco branco ali Deixa eu ver Parece ser É Cargado Olha o tubarão Vai tá leve Tá subindo com um gás Tá subindo com um gás No invecão ali Galera Esses caminhões Assim Às vezes Vocês dizem Com a faixa preta Na frente Isso significa luto Sabia Tem gente que não sabe Eu vejo ele Com a fita preta Com a faixa preta Amarrada Na transversal Assim Na frente do caminhão Significa luto Na empresa Algum companheiro Que morreu Então às vezes Os companheiros Colocam uma faixa preta Na frente do caminhão Simbolizando luto É a mata Realmente Ela vai ter Um pouco de perda De vida aberta Eles vão tentar Fazer o máximo possível Pra Fazer bastante Parte aérea Inevitar Como se fala Atingir o mínimo possível Da mata Devastar o menos possível Ela vai ser Bastante parte aérea 25 grau Já estamos indo pro sul Clima tá diferente Do nordeste Estou vindo De uma viagem Que eu saí De Curitiba Pra Maranhão Teresina Natal Recife Fizemos quase Boa parte do nordeste Rio Grande do Norte Agora estamos retornando Pra Curitiba Até Se não mudarem de plano Acredito que eu vou passar O final de semana em casa Hoje é quinta-feira Era pra ter carregado Lá em Guaratinguetá Mas Tá meio fraco Lá Essa carreta Da mim Não tá preparada Pra carregar a carga Lá Precisa de uns Equipamento extra E o Júlio Que é o Operador de logística Da empresa Acho que ele ficou Com um pouco de dó De mim Mandou descer vazio Olha que eu tava Quase lá Na metade Da Ayrton Senna Lá Da Carvalho Pinto Primeiro ele tinha falado Que não ia carregar mais Daí quando Ó Vem embora vazio Daí quando eu tô lá Na metade da Rodovia da Carvalho Pinto Ele falou Puta Pia Saiu a carga lá Ela falou Tudo bem né Fazer o que Vamos voltar né Fale Pia Não vem embora vazio Sua carreta aí Não tá preparada Tal Eu acho que ele Pelo fato de já estar Um bom tempo Em quase um mês Fora de casa Ele relevou E Mandou deixar vazio Vamos ver se ele vai Me dar a segunda Segunda-feira de brinde Aí Pra descansar Que tem Uns probleminha Pra resolver Ir Bancário Ir lá na faculdade A minha filha De novo Assinar os documentos Vai ter cara Que desce devagar E por que Quer descer devagar Também Porque não há necessidade A 5 por hora Rapaz Se descer a 20 30 por hora Vai Mas descer a 5 por hora É muito bom Vai fazer o que né Vai lá Vou abrir o vidro Que precisa escutar O barulho dos bichos subindo aí Deixa só o barulho dos caminhões Deixa só o barulho dos caminhões Vê se vocês veem algum conhecido Vocês aí Estão reparando Nesse caminhão aí Deixa só o barulho dos caminhões Não sei por que Serra do Cafézal Não tem um pé de café aqui Nem nunca teve Tem a banana Devia ser Serra do Bananal Tem a banana Literalmente é 10 por hora Paciência, tem muita obra aí Muito caminhão saindo e entrando das obras Esses caras que trabalham com essas máquinas aí Tem uma coragem, que Deus não lhe, né Esses caras trepam Esses barrancos com essas máquinas aí Esses aí são guerreiros São heróis, brincadeira Os caras saibam com os caminhões lá em cima Eu não sei se eles teriam coragem Tá louco, rapaz Olha esses morros aí com os caras saibam com os caminhões E descem com os caminhões aí Carregado Tem muita coragem, viu E aí galera, como é que tá a resolução aí? Tá boa? Tô gravando com o celular O Galaxy S6 Opa, ele vira um pouquinho e vamos soltar aqui Se ficar segurando aqui aumenta a maior fila lá pra trás Não sei se tá muito boa a resolução aí Porque o meu parabriso tá meio sujo Mas talvez não esteja meio embaçado E não dê pra ver muito bem Galerinha, eu vou finalizar esse vídeo aí com 15 minutos Eu vou fazer mais um Aí eu vou colocar aí o título aí Serra do Cafezal Vou colocar ali Sustenido ali Serra do Cafezal 1 E sustenido Serra do Cafezal 2 Olha o Batata Express Paralelo aí Agarrou o horror 440 É o que eu sempre digo, galera O pessoal bota muita pressão nesses caminhões Subida aí Coloca ao extremo e às vezes Por mais máquina que seja, dá problema Tem que subir suave Senão, complica Alô galera, beleza? Vamos fechar esse vídeo aqui Obrigado por vocês curtirem o vídeo Dá um joinha aí Dá um curte Comenta aí Serra do Cafezal QRA celular Diário de bordo De um caminhoneiro